Quem foi que você ficou mais nervosa, gente? Todo mundo que você já entrevistou. Quem foi a pessoa que você travou? Travar? Travar? Não sei, deixa eu ver. Nossa, muitas pessoas, gente. Eu acho que essa coisa de correria, de você estar ali na tua frente e tal... Ou alguém que você nunca imaginou, assim, que você entrevistaria, tipo, ok, Katy Perry, né? Não, é, mas foi o telefone. É, foi o telefone. Ah, então, eu entrevistei a Dua Lipa. Ela ainda não era a Dua Lipa de hoje, mas já tinha estourado com o New Rules. Ela veio pro Brasil, abriu o show do Coldplay. Então, tipo, nem era o show dela, né, e tal. E eu já era super fã, fiquei muito fã dela, assim. Assim que estourou o New Rules, eu já fiquei mó fã e tal. Então, foi muito legal entrevistar ela, assim. Quem mais? Quem mais? Shawn Mendes eu entrevistei, entrevistei o Ed Sheeran. Tô pensando todo mundo que entrevistei. Mas eu tenho um negócio, gente, juro por Deus, que eu não fico desesperada antes. Tipo assim, eu fico tão... Eu preciso entregar o meu trabalho, que eu vou, assim, como meu brother, vou, faço. Quando eu saio, eu falo, puta que pariu. Ah, uma entrevista que eu fiquei nervosa. La Casa De Papel. Você fez por ele? É, não todos. Todos que vieram, que foi... Eu vou falar os nomes, vocês sabem, vocês acompanham? Vou falar o nome dos personagens. O Palermo, o Berlim, a Nairobi, a Estocolmo e o Helsinki. Caraca! Tipo, meus preferidos, assim. Gente... E aí, esse dia foi muito tenso, porque, assim, era uma entrevista, era pro meu canal, e era uma entrevista... Pro seu canal? É, pro meu canal. O Ed Sheeran, chama isso do Olímpico do meu canal. E aí, eu fui fazer... Era, tipo, o esquema de hotel. O que acontece? Quando essa galera gringa vem pro Brasil, principalmente de série e filme, eles fecham um hotel, geralmente, que chama Junket. Que é como eles chamam esse tipo de entrevista. E aí, quem tá cuidando da produção, faz todo o esquema de equipamentos e tal. E você vai lá, entra na sala, né? No quarto, senta lá, faz essa entrevista, sai, eles te dão um cartão e beijos. Ah, tá. Só que é, tipo, cinco minutos de entrevistas. Essas entrevistas internacionais são muito rápidas. Tá, e como você consegue isso? Alguém... Como é que você faz isso? Ah, amiga... Hoje, muita gente me chama, né? Tipo, porque já é uma coisa muito... Marcante sua. Marcante no meu canal, assim. Mas lá no começo, era correr atrás de contato, assim, né? Principalmente no começo, que eu era a única fazendo isso, né, amiga? Então... Não, eu acho que você tem que ficar muito ligada também. Quem vai vir e tal, eu sou zero ligada. Eu nunca sei, a pessoa tá no Brasil, tava? Eu fico, tipo... É, eu também. Amiga, tô sempre ligada. Ah, a pessoa anunciou que vem pro Brasil. Você já tá ligada. Já tá ligada. Tipo, o La Casa de Papel veio pra CCXP. Então, eu já tava. Aí, foi via Netflix, né? Então... Aí, eles me chamaram e tal. E aí, beleza. Fui, né? Tava muito feliz, ansiosa. Uma das minhas séries favoritas. Me preparei e tal. E nesse dia, tem entrevista com o Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, ó. Errei total. Como que é o nome do filme, gente? Esquadrão Seis. Com Ryan Reynolds. E aí, era um filme também que tinha estreado no final do ano na Netflix e tal. E aí, ia rolar nesse mesmo dia. Eu falei, ah, vou entrevistar também. Então, eles dividiram. Ia rolar as duas entrevistas. Aí, tá. Chegando perto, eu tava com a pauta meio pronta, tava tudo certo. Aí, eles me falaram, ah, então, só pode ser em espanhol. E meu espanhol, né? Ticas. Eu ia falar quantas línguas você fala? Não, amiga. Inglês, né? Meu espanhol é, tipo, portunhol. Eu não falo espanhol. E, inclusive, é uma meta fazer aulas. Eu sempre falo, vou começar, vou começar. Não começo. Preciso começar. Porque cada vez mais a gente tá falando com artistas latinos, né? Então, enfim. E aí, eu fiquei muito nervosa. Falei, eu não posso perder essa entrevista. O que eu vou fazer, né? E aí, eu tinha uma amiga, a Joana, que até já é gringa. Que muita gente já conhece por causa da Marcela Megoa. É, e que ela virou amiga do pessoal daqui e já ficou famosa, a gringa. E ela tava comigo, a gente tava na CCXP, eu trabalhando. E eu falei, amiga, ela é argentina, né? E aí, eu falei, amiga, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela ficou me ajudando, passando comigo, não sei o quê, tipo, tal. Ah, eu achei que você tinha levado ela como tradutora. Não, não, não. Mas isso quanto tempo antes? Ah, sei lá, dias, poucos dias. Alguns dias antes. E eu fiquei assim, aí eu ia pra casa, ficava treinando, tal, tal, tal. Pelo menos você já sabia as perguntas que você ia fazer, era meio fácil. Aí, só o desenrolar ali na resposta que é difícil, né? Então, esse que é o problema. Porque pra mim, a entrevista... Vocês podem ver minhas entrevistas. Eu nunca vou com um negócio aqui olhando, porque eu deixo fluir. E eu vou naturalmente, entendeu? Eu deixo acontecer naturalmente. Não, lógico, você não sabe que a pessoa vai responder. A pessoa vai pra um lado A, você vai continuar indo no B, que você tinha passado. Isso. Não, né? A não ser que seja negócio. Não, volta. É. Não, eu esperava que você respondesse isso. A não ser que seja negócio, tipo, cinco minutos e tal. E essa entrevista era isso. Você era muito rápida. Iam ser divididas em duas salas. E aí, eu falei assim, bom, eu vou com o que eu tenho na cabeça, minhas perguntas. Vou segurar nelas e vamos. Aí, fui. Cheguei lá, primeira sala, Berlim e Palermo. Sentei lá, fiz com eles. Foi ótimo. Que é assim, ó. Separado. Foi, foi. Foi pra dividir. Que é até melhor, porque senão é muita gente. Sim. Aí, eu tava nervosa, mas eles foram super legais. Eu tava com as perguntas aqui no espanhol. Consegui. Foi. Beleza. Saí e falei, nossa. Gente, vai que dar medo. Adorei. Não tenho medo deles. Eu ia ter um pouco. Falei, calma. Peraí. Não hablo muito bem. Não, gente. Eu tava assim, ó. Aí, meu. Mas aí, foi legal e tal. Eu saí assim, falando, nossa, gente. Hablo muito. Sim. Saí me achando. Aí, beleza. Saí. Aí, o pessoal da produção falou assim, até agora você vai lá com o Esquadrão 6. Inglês. Aí, eu falei, tá bom. Aí, eu fui. Aí, isso assim. De uma sala pra outra. Gente, é o dia inteiro, tá? Nessas entrevistas. Você espera mais do que você grava. Você fica o dia inteiro entrevistando. Aí, entrevistando não. Esperando. Aí, gente. Fui pra fazer entrevista com eles. Demorou, demorou, demorou. E aí, eu pensando na pauta em inglês. Aí, entrei, fiz inglês, saí. Vai pra outra lá. Aí, eu falei, ferrou. Aí, fui pra outra. Na aeróbia, estou com o Hell's 5. Eu tava assim, ó. Na aeróbia, gente. Eu sou muito fã. Aí, eu falei, gente, ferrou. Eu falei, ah, chegando lá na sala. Antes, na frente do quarto tem umas cadeirinhas. Geralmente, você senta e fica esperando. Eu vou dar uma olhada. Cheguei lá. Pode entrar. Gente. Eu falei, esqueci tudo. Eu falei, e agora? E aí, eu entrei cagando nas calças. Não, não vou agora. Primeira vez que você ficou assim. Foi. Uma das vezes que eu fiquei mais nervosa. Eu acho que é porque você não tava preparada. É. E aí, eu falei, eu caguei nas calças. E eu sou muito fã, né? E aí, eu entrei lá. E aí, tipo, eles eram mais sérios do que os outros. Então, isso me deixou mais tensa ainda. Eu falei, eles estão me odiando. Eles estão achando que eu falo mal. Eu tô cagando tudo. E aí, vai aqui, ó. Me auto-sabotando. Psicológico. O psicológico. É tudo, né? Aí, uma hora, eu comecei a cagar ali. Cagar ali, ótimo, né? Caguei ali. Uma hora, eu comecei a me enrolar. E eu comecei a falar inglês. Aí, gente. Caos. Mas aí, deu certo. Deu tudo certo. Entrevistar no meu canal. Tá tudo bem. Tá tudo certo.